patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Carlinhos aparece na velocidade pela direita e cruza na antecipação. Felipe Alves recebe o passe, faz o corte tirando o zagueiro e manda um tiro certeiro na rede adversária em um belo gol, não dando chances para o goleiro Felipe do Berlândia. No segundo tempo, apesar da pressão dos donos da casa, quem marcou foi a URT. O placar da partida foi ampliado aos 24 minutos da etapa complementar. Após a cobrança de escanteio, Vitor Salinas sobe mais alto que a zaga adversária e cabeceia marcando o segundo para o trovão. Carlinhos de Patos e região, o seu portal de informações.